Viver é um barco à vela tentando navegar Precisa que o oriente comece a soprar Vento já soprou por essa estrada Que essa nave abre no mar Caravelas seguem sua jornada Já não é possível parar Não faz sentido voltar atrás Nessa altura da empreitada Se não há felicidade Há toda via UTV E adiante a eternidade A providência é como um rio Não se sabe onde vai dar Viver é como um livro a se desenrolar É como os fios de um carretel Eu quero me guiar por esse fio Como no labirinto de décalo Tentando encontrar uma saída É tão fácil por ilusões Sermos arrastados sem pensar Difícil é conhecer-se a si mesmo E saber, portanto, quem se é E saber, enfim, o que se quer E saber, enfim, o que se quer E saber, enfim, o que se quer